A lenda do Triângulo das Bermudas Esse é um dos poucos mistérios que ainda não conseguimos resolver. Vamos voltar mais de 500 anos. A história começa com um italiano. Ele queria cruzar o oceano para chegar à Ásia, um continente rico em especiarias, seda, minerais, esse tipo de coisa. Chegar lá por terra demoraria demais, então ele pensou Ei, por que não construir alguns navios bem fortes, reunir alguns marinheiros e navegar para a Ásia? O que poderia dar errado? A propósito, este homem era Cristóvão Colombo. Em 1492, com uma pequena ajuda da família real da Espanha, ele embarcou em sua jornada. Tudo estava indo bem, quer dizer, embora estivesse indo totalmente para o lado errado. Mas ao chegar ao final da viagem, percebeu algo muito estranho. Ele não sabia disso na época, mas estava navegando pelo famoso Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas, o caminho sem volta, o lugar assustador que fica entre Bermudas, Porto Rico e Flórida. Existem muitas histórias de navios, barcos e aviões desaparecidos neste lugar misterioso. Alguns foram encontrados anos depois, e outros desapareceram da face da Terra, indo para o fundo do oceano sem que fossem descobertos. Talvez. De uma coisa sabemos com certeza, não temos ideia do que acontece lá. As pessoas vêm tentando descobrir isso há anos, mas até então, nada mesmo. Então, o que foi que Cristóvão Colombo viu naquela fatídica noite? O que o assustou tanto? De acordo com seus registros, vi um enorme clarão no céu. Não importa se você é valente nessas horas. Se estiver navegando sem ter ideia de onde está, e de repente vê um enorme clarão bem na sua frente, você me encontraria escondido debaixo do convés, roendo as unhas ou algo assim. Esse não é o único mistério do mar até então, nem de longe. Já ouviu falar do Kraken? Uma lula gigante que pode engolir um navio inteiro? Não? Você é sortudo. Imagine viajar em um navio, vento nos cabelos, mãos na cintura como aqueles velhos filmes de piratas. Então, uma lula enorme se aproxima vindo das profundezas da água fria e escura. Ela envolve seus tentáculos ao redor do navio e arrasta tudo para o fundo do oceano. Que bom que você levou junto um bote salva-vidas. Que tal uma serpente marinha gigante perseguindo seu barco a toda velocidade em busca de um lanchinho? Essa criatura é chamada de Leviatã e é melhor torcer para que não seja real. Ou as sirenas? Pequenas, mas lindas criaturas do mar. Elas gostam de ficar pelas pedras e cantar no karaokê. Sua voz mágica atrai os marinheiros, que conduzem seus navios direto para as rochas pontudas. E tem também as sereias, que são incríveis e gostam de karaokê, mas não de destruir navios. As boas e velhas sereias, elas existem, certo? E não vamos esquecer dos piratas de pernas de pau. Saqueando e invadindo e dizendo a cada dois segundos. O que mais esses caras fazem o dia todo? Então, de volta ao nosso amigo italiano Colombo. O estranho é que Colombo nunca mencionou nenhuma onda enorme ou tempestade, nenhum vento forte também. Apenas um clarão no céu. Talvez os golfinhos estivessem soltando fogos de artifício ou algo assim. Após o clarão, Colombo escreveu que a agulha de sua bússola começou a rodar para todas as direções. Isso está ficando cada vez mais estranho. Sua descrição termina com uma tartaruga amigável com óculos de sol pulando da água, empurrando os três navios para a costa e todos saíram para comprar cachorros quentes. Brincadeirinha. Então, o que aconteceu? Os cientistas agora acham que conseguiram uma resposta. Que rufem os tambores! Um asteroide caiu no oceano. Caso encerrado. Mas espere, e aquele lance da bússola? O que isso tem a ver com um asteroide? Os asteroides existem de todas as formas e tamanhos diferentes, mas são como ovos de chocolate. A melhor parte está dentro. São recheados de minerais e metais, que valem trilhões de dólares. Os cientistas estão até estudando como pousar e explorar a mineração em grandes asteroides. Teria que ser aí nos bem grandes, tipo o do tamanho de Rhode Island. Por quê? Porque as chances são de que ele teria um campo magnético ao redor, tornando-o mais fácil pousar nele. Os pesquisadores acreditam que os campos magnéticos em torno de alguns asteroides possam durar milhões de anos. Mistério resolvido. Talvez a bússola do Capitão Cristóvão Colombo enlouqueceu, por causa da queda de um asteroide na frente dele? Na verdade, isso pode explicar outras lendas estranhas das Bermudas. Cerca de 100 anos atrás, o USS Cyclops deixou o Barbados a caminho de Baltimore e navegou bem no meio do Triângulo das Bermudas. E nunca chegou ao destino. As equipes de resgate passaram muito tempo em sua busca e não conseguiram encontrar nada. Ele simplesmente desapareceu. Assim, sem mais nem menos. Em 1945, cinco aviões militares desapareceram sem deixar vestígios. Eles sobrevoavam exatamente o Triângulo das Bermudas. Então, se existe um asteroide no fundo do mar em algum lugar, por que ainda está causando problemas 500 anos depois? Os radares e antigas bússolas dependem do campo magnético da Terra. O radar é como são rastreados os voos em todo o mundo. Uma leitura errada dele? Isso seria um problema. Experimente colocar um ímã perto de uma bússola para ver o que acontece. A agulha dela é o próprio pequeno ímã, sempre apontando para o norte. Mas, se você a puser próximo de um ímã forte o suficiente, ela irá girar em direção a ele. E se essa bússola for tudo o que você tem para guiá-la até a costa? Os capitães dos navios chineses foram os primeiros a inventar as bússolas. Antes disso, as pessoas navegavam ao longo da costa ou apenas para ilhas que conseguiam avistar. Ter bússolas permitiu que os primeiros marinheiros escrevessem para onde foram, para que outras pessoas pudessem ir também. Portanto, agora que temos todas essas novas tecnologias, a questão é, esse asteroide ainda está lá embaixo? Como iríamos descer até lá para descobrir? Não seria o primeiro mergulho em alto mar. Já fomos até o fundo da Fossa das Marianas, o local mais profundo da Terra. A Fossa das Marianas faz com que escalar o Monte Everest pareça uma piada. Apenas duas pessoas já estiveram lá. Por causa da profundidade, a pressão da água é insana. E a única maneira de descer é em um tanque de alta tecnologia, algo que não esmaga com a pressão. Esse tipo de coisa não sai barato. Lá embaixo, apenas muita escuridão, silêncio e beleza. E um bando de animais estranhos. O Triângulo das Bermudas não é tão profundo quanto a Fossa das Marianas, então podemos chegar lá um dia. Podemos ver o asteroide que Colombo viu, dessa vez com milhões de peixes minúsculos que fizeram dele a sua casa. Todos aqueles navios e aviões perdidos que desapareceram devem estar lá em algum lugar. Ou podemos ver algo que nunca esperamos. Talvez encontrar espécies antigas de lulas, tubarões e tartarugas, com habilidades especiais como visão noturna. Quem sabe ouro? Cargas de navios cheios de ouro e prata afundaram no caminho de volta das Américas para a Europa. Alguns naufrágios tinham evidências de fogo, outros foram partidos em dois. A maioria ainda está lá. Os mergulhadores japoneses uma vez encontraram uma antiga pirâmide submersa, que eles não sabem ao certo se era natural ou feita pelo homem. No mar Báltico, alguém capturou uma imagem bizarra de um sonar de uma... nave espacial? Ou é apenas uma rocha de aparência estranha? Um lago na Suíça escondia um lindo carro antigo. Depois de ser resgatado para a costa e limpo, ele foi vendido por mais de 350 mil dólares. E os pneus ainda tinham ar dentro. Certa vez, pescadores japoneses encontraram um pequeno barco redondo, com o topo inteiro de vidro. Havia uma mulher ruiva dentro. Alguns pensaram que era um conto de fadas que se tornou realidade. Outros imaginaram que era uma criatura mágica, e houve quem pensasse que se tratava de uma espiã. O Triângulo das Bermudas parece assustador, mas as ilhas próximas são incríveis. Bermudas é uma pequena ilha onde se fala inglês, e os outros pontos do triângulo são a ponta da Flórida e a ilha americana de Porto Rico. A viagem começou como qualquer outra. O cargueiro SS Cotopaxi estava fazendo mais uma jornada para Havana, em Cuba, para levar carvão. Era dia 29 de novembro de 1925. Para o capitão Meyer e sua tripulação, a partida do porto de Charleston, na Carolina do Sul, seria a última que fariam. Seu trajeto passava pelo Triângulo das Bermudas. Dois dias após o início da viagem, o navio emitiu um sinal de socorro. Ele pegou uma intensa tempestade tropical e virou de lado. O vento estava muito forte e também havia muitos raios. A chuva gradualmente encheu o porão da embarcação. Então, houve um clarão branco e brilhante, e ela desapareceu sem deixar vestígios. Mais tarde, seus destroços foram encontrados no Deserto de Gobbi, que fica em uma parte completamente diferente do mundo. Todos os 32 membros da tripulação, incluindo o capitão, desapareceram. Claro que a parte sobre o Deserto de Gobbi é fictícia. Para um de seus filmes, Steven Spielberg inventou que um navio foi transportado para lá por alienígenas. Ainda assim, na vida real, ele não havia sido encontrado e a tripulação realmente desapareceu. E foi oficialmente declarado desaparecido um mês depois. Ninguém conseguiu encontrar os destroços. Parece um caso clássico das coisas misteriosas que acontecem no Triângulo das Bermudas. No entanto, a maioria dos mistérios é mais cedo ou mais tarde resolvida. Em 2020, o Cotopaxi foi encontrado. Um homem chamado Michael Barnett havia se mudado para a Flórida para estudar naufrágios na costa. E um naufrágio em particular realmente chamou sua atenção. Ele era muito maior do que os outros. Os moradores locais o chamavam de Naufrágio do Urso. Ficava a 65 quilômetros de San Agustin, no norte da Flórida. Mas ninguém jamais conseguiu identificar aquele casco enferrujado. Então Michael começou a fazer um trabalho de detetive. Ele mediu o tamanho da embarcação naufragada e começou a trabalhar com todas as informações que pôde encontrar. Pesquisou centenas de jornais antigos, folheou arquivos de seguros e verificou todos os artefatos encontrados nos destroços. Depois de centenas de horas de trabalho árduo, teve certeza. Era o Cotopaxi. Mas alguns anos antes, rolou um boato de que o mesmo navio havia sido encontrado na costa de Cuba. A guarda costeira encontrou um cargueiro naufragado do mesmo tamanho que parecia muito com o desaparecido em 1925. Porém, Michael tinha certeza de que eles estavam errados. Então se juntou a alguns jornalistas científicos e continuou investigando. Logo, eles descobriram algo que parecia confirmar a crença de Michael. Os mergulhadores encontraram nos destroços do navio válvulas de latão com as letras S e V gravadas. O especialista sugeriu que as iniciais se referiam à Scott Valve Manufacturing Company. A sede da empresa ficava em Michigan, não muito longe de onde o Cotopaxi havia sido construído. Ela provavelmente havia fornecido peças para a embarcação. Então o quebra-cabeça parecia resolvido. A carcaça do urso era realmente um navio de carga desaparecido. Mas Michael ainda precisava descobrir o motivo do naufrágio. Algo misterioso realmente aconteceu ao Cotopaxi no Triângulo das Bermudas? Mais tarde, o homem encontrou o depoimento do carpinteiro do navio entre alguns papéis antigos. O trabalhador afirmava que as escotilhas que cobriam o carvão da embarcação estavam em péssimas condições antes de afundar. O trabalho de conserto das tampas não havia sido concluído quando a tripulação recebeu a ordem de embarcar para Cuba. Portanto, se as tampas das escotilhas ainda estavam estragadas durante a viagem, a água poderia facilmente ter entrado a bordo. E foi essa água que provavelmente inundou o porão durante a tempestade tropical. Essa foi a verdadeira razão pela qual o Cotopaxi se afundou. Na verdade, não há nada de misterioso nisso. Foi apenas um erro cometido por pessoas comuns. Mas esse é apenas um exemplo entre dezenas ou mesmo centenas de navios e aviões que desapareceram no Triângulo das Bermudas. Ainda não conseguimos explicar alguns desses incidentes. Parece que realmente há algo estranho que ocorre por lá. Um desses incomuns acontecimentos foi em 1948. Um jato de passageiros estava indo de San Juan, em Porto Rico, para Miami. Ele desapareceu na mesma área que o Cotopaxi. As 32 pessoas a bordo sumiram sem deixar vestígios. O tempo estava bom durante todo o percurso. Entretanto, os especialistas acreditam que quando o avião estava a cerca de 80 quilômetros da costa, pode ter sido atingido por um vento forte que o desviou do curso. Anos mais tarde, uma aeronave semelhante foi encontrada na região do Triângulo das Bermudas. Como ninguém conseguiu decifrar o registro, foi impossível dizer com certeza se era a mesma. Mas algo ainda mais estranho aconteceu não muito tempo antes, em 1945. Cinco aviões desapareceram, todos ao mesmo tempo. Alguns pilotos em treinamento estavam praticando suas habilidades de navegação. E quando terminaram, parece que não conseguiram encontrar o caminho de volta para casa e sumiram. Muitas pessoas presumem que eles simplesmente ficaram sem combustível. Isso parece provável, porém, ainda assim, as circunstâncias eram realmente estranhas. Eles estavam sendo supervisionados por um piloto experiente com 2.500 horas de voo e que nunca teria deixado um grupo de pilotos novatos se afastar tanto de sua base. Mesmo hoje, ainda se discute o que pode ter acontecido. Alguns insistem que os pilotos encontraram algo sobrenatural lá no Triângulo das Bermudas. Mas quem sabe? E aqui está outra coisa estranha que aconteceu lá e que nenhum especialista jamais foi capaz de explicar. Uma viagem no tempo. Em 1970, Bruce Jernan pilotava um avião da ilha de Andros, para a costa da Flórida. Quando estava a 3.500 metros de altitude, uma nuvem gigante apareceu na frente dele. Ela foi ficando cada vez maior e ele não teve escolha no ser voar através dela. Assim que a atravessou, o avião foi cercado pela escuridão. Era como se o dia tivesse virado noite em uma fração de segundo. De repente, Bruce começou a ver flashes de luz branca ao seu redor. Eram tão brilhantes que iluminavam todo o céu. Mas não eram raios, embora o homem não soubesse explicar o que eram. O avião continuou através da estranha nuvem por quase meia hora. Bruce percebeu que ela mudou de forma durante esse tempo. O espaço ao redor se transformou em um túnel, que começou a se estreitar. O piloto ficou muito tenso enquanto tentava lidar com os controles. Todos os instrumentos e equipamentos de navegação estavam enlouquecendo e a parte eletrônica parou de funcionar. Então, uma luz branca apareceu no fim do túnel. Assim como nos filmes, a aeronave escapou do túnel de nuvens que fechou no último segundo. Estava tudo bem, só que então Bruce se viu no meio de um nevoeiro branco. Ele não tinha ideia de onde estava. Então, conseguiu entrar em contato com a equipe de controle em terra. E ficou chocado ao saber que seu avião já estava no espaço aéreo acima de Miami. Parece que algo impossível havia acontecido. Bruce deveria percorrer uma distância de cerca de 400 quilômetros durante o voo. Isso geralmente leva cerca de uma hora e meia. Mas dessa vez, durou apenas 47 minutos. E os registros, quase duas vezes mais rápido do que o normal. Quando pousou, ele foi verificar a quantidade de combustível restante no tanque. E viu que usou muito menos do que a quantidade normal. Poderia vir uma explicação lógica para a viagem no tempo da aeronave? Bem, os registros mostram que o grande número de manchas solares foi detectado na superfície do Sol naquele dia. E houve um forte vento solar. Isso poderia facilmente ter feito a parte eletrônica e os dispositivos enlouquecerem. Mas e a nuvem misteriosa? A costa da Flórida é um lugar onde duas grandes correntes de ar se encontram. Uma de alta e a outra de baixa pressão. Isso causa muitas nuvens de tempestade na área. No entanto, ainda se discute como Bruce foi capaz de percorrer a distância tão rapidamente. Algumas pessoas dizem que algum tipo de energia escura misteriosa foi envolvida. Outras dizem que foi uma anomalia gravitacional que curvou o espaço e o tempo. E há quem ache que Bruce é apenas uma fraude. Ainda não sabemos a verdade. Então, há realmente algo sobrenatural com o Triângulo das Bermudas? Ou são apenas coincidências e histórias inventadas? O fato é que desaparecem mais aviões e navios ali do que em qualquer outro lugar do mundo. Tudo isso? Até mesmo? Legenda Adriana Zanotto